Oi meninas, olha eu aqui de novo, estou aqui com mais um recebido da Asset Place e olha o tamanho da caixa que veio aqui meninas, uma caixa grande, tá? E aqui tá cheio de novidade, porque agora a Asset Place tem novos materiais para nós que fazemos sapatinhos de crochê, para você também que faz amigurumi. A Asset Place trouxe bastante novidade nessa área do crochê agora, né? Além de você conseguir comprar as embalagens, que é as caixinhas de acetato, as minhas caixinhas favoritas, agora você pode estar também adquirindo junto alguns materiais para estar confeccionando os nossos trabalhos, né? Os sapatinhos de crochê. Então eu vou abrir essa caixa aqui para mostrar para vocês o que tem de novidade aqui que a Asset Place me mandou. Bom, meninas, abri a caixa, né? Aqui dentro tem a embalagem... Opa! A embalagem PX3, que é as caixinhas que eu uso, né? A PX3, o tamanho dela é 12x12 e a altura é 6, né? Que eu coloco os meus sapatinhos de crochê. A caixinha PX3 é essa daqui, né? Muitos de vocês já conhecem, que é a que eu coloco os sapatinhos. Essa aqui é a PX3. E vamos ver o que mais eles mandaram aqui de novidade. Ó, esse aqui, ó, kit de amigurumi, né? Que eles estão vendendo lá, ó. Esse kit é para fazer esse ursinho. Gente, eu confesso, eu nunca fiz amigurumi. Quem sabe agora é a hora de eu tentar fazer um amigurumi, né? O kit vem a linha, o enchimento, uma agulha, agulha de costura, né? É o kit de amigurumi. Kit material para confeccionar esse bichinho aqui. E uma sacola aqui da Círculo. Com alguns produtos da Círculo, os que eles estão vendendo lá. O principal material que a gente utiliza bastante é as linhas, né? Eles estão vendendo lá os produtos da Círculo agora também, as linhas Anne, né? Que utilizamos bastante. Deixa eu tirar aqui, porque daí você consegue comprar o necessário. Que é a linha principal e as embalagens, né? Ó, eles me enviaram aqui quatro cores, mas tem uma tabela de cores lá muito interessante. A cor branca, esse amarelinho. Deixa eu ver aqui mais aqui. Vai ter, também tem fitas de cetim lá. Pra fazer laços, né? Pra amarrar a embalagem. Ó, essa fita de cetim é a larga. Cetim número 9. Essa aqui é a número 5. A agulha de 1.75 cabo de madeira. Ó. Colas. Essa aqui é a cola instantânea da Círculo, né? Média 2. Viscosidade 2, né? A cola líquida de silicone. E essa cola universal, transparente. Transparente, sem... Tô vendo. Ó. Seca em cinco minutos. Essa cola da Círculo. Ui, ui, ui. Bom, meninas. E tem outros materiais lá. Esses aqui foram alguns que eles me mandaram lá. Pra tá mostrando pra vocês. Né? Pra vocês aqui no canal. E falando dessa novidade que tem. Que além das caixinhas de acetato agora que você compra, você pode tá comprando, né? As linhas de crochê. E tá num preço bacana. Porque aqui na minha cidade eu tô achando bem caro a linha de crochê pra tá fazendo. E lá tem num valor bem bacana. E ainda você usando o meu cupom de desconto, você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. Tá? Qual é o seu cupom? É YARANACIMENTO. Tudo junto. YARA com Y. NACIMENTO. Tá bom, meninas? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do site. E esse link vai abrir direto já na área do crochê. Lá onde tá esses materiais, né? Tem também as caixinhas de acetato. E aí eu vou deixar o link na descrição pra vocês correrem lá e dar uma olhada na Setplace. No site da Setplace. Que é a parceria minha de caixinhas de acetato. Né? E agora eles abriram essa oportunidade de a gente tá adquirindo não só as caixinhas de acetato. Mas também as linhas de crochê que a gente utiliza, né? Que é a linha ONI 100% algodão de texe de 295, né? E fitas de cetim de várias outras cores. Aqueles que me mandaram amarelo e uma lilás. Né? Você pode estar comprando também. E é isso. E de amigurumi. Os kitzinhos, né? Que tem outros kits lá também. A Setplace. Olha, eu só tenho que agradecer esse carinho que você tem aí com as nossas artesãs, com as nossas meninas, né? Abrindo essa oportunidade de estar comprando as embalagens juntos com as linhas. E agradecer também pela parceria e confiança. Tá certo? Então, meninas, deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa novidade, tá? E se vocês vão correr lá e garantir de vocês a caixinha de acetato, a caixinha favorita e as linhas de crochês, né? Colas e outros materiais. Deixa aí no comentário que eu gosto de saber se vocês gostam de novidade e de cupomzinho de desconto também. Tá certo, meninas? Sempre que tiver alguma promoção, eu vou correr aqui pra estar falando pra vocês. Beijo, beijos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.